Música Uma segunda equipe formada por policiais militares e bombeiros decolou de Manaus esta manhã para reforçar as buscas. Eles vão atuar principalmente em áreas de mata fechada, percorrendo possíveis trilhas e caminhos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ao todo mais de 50 homens das polícias civil e militar estão envolvidos na operação que conta com o suporte de uma aeronave e também de cães treinados para missões em áreas de selva. O delegado da Polícia Civil, Tiago Garcês, está desaparecido desde a noite de segunda-feira após uma troca de tiros com traficantes no Rio Solimões, em uma localidade entre Coaritefé, conhecida como Canal da Droga. Neste local, o delegado e policiais militares buscavam por uma lancha que havia sido furtada. Mas na volta para Coari, encontraram traficantes colombianos em uma embarcação que transportava mais de meia tonelada de drogas. Um colombiano foi preso. Os outros conseguiram nadar até as margens do rio e se refugiaram na floresta. O delegado teria caído no rio e não foi mais visto. As buscas agora foram ampliadas para as regiões de Tefé e Codajás, envolvendo também policiais militares desses municípios. Nesta quinta-feira, a Polícia Civil confirmou que foi encontrado nas proximidades de Codajás o colete utilizado pelo delegado no dia do desaparecimento. A Secretaria de Segurança Pública ainda está oferecendo uma recompensa para quem tiver informações sobre o caso. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Tchau.